Música Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o gesto do canal GN7 Investimentos ou canal GN7 Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Quero agradecer aqui aos nossos inscritos, já temos 3.406 inscritos Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, deixando seus likes e comentários aí no nosso canal Beleza galera? E deixando também seus links de referência Bom, quero pedir a oportunidade a você que não é inscrito no nosso canal Para que possamos compartilhar com você tudo que rola no mundo das criptomoedas, mineradoras, falseias e sites de investimentos Basta você se inscrever aí na barrinha vermelha E ativar o sininho, né? Para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão Beleza galera? Bom, então sem mais delongas vamos para o assunto Bom galera, e o assunto de hoje aqui é sobre a Westlander, beleza galera? A Westlander é uma plataforma que foi criada galera para a gente estar lucrando aí com seus tokens, né? Seus tokens WLS, beleza galera? Como é que ela faz aqui os investimentos, né? Para a gente estar ganhando aqui até 1% por dia, né? Esse 1% galera, ele rende bastante E também faz com que o investimento aqui, o site, né? Ele fique rentável, né? Porque ele paga pouco, né? Mas esse pouco, se você investe muito, você ganha bastante, né? Mas aqui também tem a opção de você ganhar sem precisar investir, beleza? O mínimo aqui para investir, se você quiser investir, é de apenas 10 dólares, né? Você pode investir em várias criptomoedas, né? Temos Litecoin, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, né? E muitas outras, beleza? Bom galera, o intuito desse vídeo é mostrar aqui para ver se dá para sacar O que eu consegui acumular aqui dentro, beleza? Lembrando que essa plataforma, ela é uma plataforma que tem como o seu projeto, né? É fazer investimento em pegar o seu dinheiro, que você investe aqui E comprar terrenos, né? Comprar lotes, né? Em vários lugares do mundo e alugar esses lotes E com o aluguel desses lotes, eles nos pagam 1%, né? Porque você investiu aqui dentro, eles pegaram o nosso dinheiro Compraram esses lotes, alugaram, né? E desse aluguel que eles receberam o lucro deles, eles pagam 1% para a gente, beleza? Está aí o retorno que a gente recebe quando investe aqui dentro, beleza? E também tem um ganho aqui dentro sem você precisar investir, né? Eu não sei como é a porcentagem que eles usam para pagar as pessoas que não investiram Bom, temos aqui um pequeno recado aqui, né? O que é generosidade, né? Recompensa é uma oportunidade para você ganhar sem investir Tudo que você precisa fazer é completar algumas tarefas simples Que você pode encontrar abaixo para cada tarefa Você recebe uma certa recompensa Complete as tarefas, registre-se ao aguardar a verificação Depois disso, você receberá suas recompensas e começará a ganhar Sua atividade é verificada manualmente Pode levar até 48 horas Para mais informações sobre o programa Bolt Consulte o FAQ Você também pode entrar em contato conosco Nossa equipe de suporte para obter ajuda, beleza, galera? Bom, aqui como é que você vai ganhar gratuitamente? Você vai ganhar gratuitamente fazendo as seguintes tarefas Se vocês olharem aqui, eu já cumpri quase todas Só ficou faltando duas tarefas, né? Que é compartilhar o meu link do celular, né? Para ganhar 10 WLS E também fazer um vídeo, né? Mostrando o meu rosto, né? Que eu posso ganhar aqui de 10 a 100 WLS, beleza? Ficou faltando essas duas As outras eu fiz tudinho, né? Que é se inscrever Quando você se inscreve, você ganha 10 Preencher seu perfil, você ganha 10 Compartilhar no Facebook, você ganha 10 Compartilhar no Twitter, você ganha 40, né? Facebook e Twitter, você ganha 40 WLS Que significa também dólares, né? Aqui dentro do site Baixar o aplicativo, né? Para depósitos móveis, né? Você vai ganhar 20 Muito bom o aplicativo Você consegue ver tudo Tudo que você faz aqui dentro do site No desktop, né? Você consegue fazer no aplicativo também É muito mais prático Muito mais ágil, né? Eu não estou mostrando aqui no aplicativo Porque eu quero mostrar aqui Como fazer o saque, beleza? Bom, e aqui Compartilhe no seu celular, né? O seu link E a revisão do vídeo, beleza? Bom, então temos aqui abaixo Quando você faz algumas tarefas Você ganha essas A moeda, né? Eu ganhei aqui 130 WLS, beleza? E aqui ele me gerou 1.69 WLS, beleza? Que está dando um valor aqui Se vocês olharem bem aqui De 2 dólares e 16 centavos Esse valor de 1.69 WLS, né? Eu posso sacar em Ripple Posso sacar em Litecoin Bitcoin, né? Mas cada um tem o seu valorzinho aí Na hora do saque Eu ganhei aqui lucro por dia, né? Lucro diário de 0.1% E aqui o meu próximo ganho Vai ser de 4 horas, né? Daqui 4 horas Vão depositar mais moedas aqui, né? Beleza? Bom, então Você vai cumprir as tarefas Para quem não cumpriu Você só vem aqui, ó Você clica aqui No primeiro Aí ele muda para cá E indica a você Como você deve fazer Para cumprir a tarefa, né? Para ganhar os dólares Aí você clica no de baixo aqui, ó Vídeo Ele vai mostrar aqui Que você tem que fazer um vídeo No YouTube, né? Você pode ganhar de 10 a 100 WLS, né? Então você pode também Vim aqui, ó Compartilhar, né? Aqui a recompensa de 500 WLS Reembolso de despesas, né? Essa aqui é nova Eu não tinha visto Apareceu há pouco tempo Vamos ler aqui, então Organize uma conferência Na sua cidade Dedicada ao seu armazenamento De Westlander Convide pelo menos 10 pessoas Para a conferência Fale sobre como trabalhar E como o Westlander Story, né? E faça um relatório de foto Vídeos sobre a conferência, beleza? Esse aqui é mais complicado, né? Você tem que reunir um grupo de pessoas, né? Fazer uma conferência Explicando tudo sobre a empresa Sobre a Westlander, né? Bem bacana E aqui temos o aplicativo O negócio do aplicativo Ele mostra tudo, né? Então basta só você clicar Nessas coisas aqui E ele já vai te mostrar O que você tem que fazer Para ganhar as suas recompensas Gratuitamente aqui, ó Né? Que é essas recompensas aqui E você vai obter As moedas do Westlander Que vai te gerar uns juros Em WLS Que vai ser equivalente A um certo valor de dólar No meu caso aqui É 1.69 WLS Tá valendo aqui 2 dólares e 16 centavos E eu vou tentar agora Fazer esse saque, né? Dessa moeda Beleza, galera? Lembrando que eu não fiz Nenhum investimento Eu vou tentar fazer o saque Para ver se ela paga Sem precisar investir É... Se ela pagar Sem precisar investir E der para mostrar ainda Neste vídeo, né? Vai ser bom para a gente Se caso não Eu vou fazer um outro vídeo Avisando que ela não está pagando Sem fazer o investimento Beleza, galera? Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos... Aqui, ó Você faz depósito E aqui você faz retirada Vamos clicar aqui No dinheirinho, né? No desenho do dinheiro com menos Beleza? Clicando aqui Você vai ter duas formas De depósito de fundos Essa primeira retirada aqui Eu creio que é para quem Fez investimento, né? Fez investimento Você pode retirar Tudo que você lucrou Aqui dentro Beleza? E o segundo Você vai fazer a retirada Da moeda, né? Retirada da WLS Mas você pode trocar Todos os seus fundos Que você tirou Da moeda WLS Por Bitcoin Litecoin Bitcoin Cash Dash Ethereum E Zcash Beleza? E aqui ele fala Mais abaixo aqui Eu vou baixar aqui Bom, e aqui ele fala o seguinte Por favor, informe a soma De 1.69 em dólar A soma das minhas WLS Em dólar Está dando 1 dólar e 16 centavos Beleza? Agora eu vou clicar em confirmar Ah, galera Lembrando Bem importante Você tem que colocar Seu endereço De carteira Da moeda Que você vai retirar Para fazer isso Você vai ter que Antes de eu fazer a confirmação Eu vou mostrar aqui para vocês Onde vocês vão colocar Seu endereço de carteira Vocês vão clicar aqui Em configurações Vou baixar aqui Bom, vocês vão clicar aqui Em configurações Beleza? Clicando aqui em configurações Vai aparecer essa parte aqui Para você fazer mudança da sua senha E aqui da carteira Beleza? Você vai colar a sua carteira aqui Né? Seu caso Bitcoin Aí clica aqui no disquetezinho E vai já estar salvo Cola de Litecoin Clica no disquete e salva Do Bitcoin Cash Cola aqui dentro Clica no disquete e já está salvo Beleza? Aí você escolhe a moeda Que você quer fazer retirada Aqui dentro do site Eu escolhi o Litecoin Beleza? Eu escolhi o Litecoin Então vamos lá fazer a nossa retirada Vou voltar aqui Bom, então eu vou voltar aqui Vamos clicar aqui Vamos descer novamente Para a retirada da moeda WLS Vou escolher aqui A moeda que eu quero receber Já coloco Digitei aqui 1.69 E ele me deu Falou aqui Que eu vou receber 0.014 Litecoins Beleza? Então eu vou clicar aqui Então Beleza? Para ver se vai dar certo Pronto galera Parece que deu certo aqui Sucesso Retirada feita com sucesso Né? Como vocês podem ver Aqui zerou minhas moedas Né? Mas ainda tenho aqui 2 dólares e 16 centavos Aqui, né? Bacana Consegui tirar O valor em moeda Eu creio que Esses dólares aqui Eu só vou conseguir sacar Quando atingir 10 dólares Né? Porque é o mínimo Para investir em dólar Né? É de 10 dólares Aqui dentro Beleza? Então quando atingir Esses 10 dólares Eu creio que eu posso sacar Né? Que vai ser nessa parte De cima aqui Nessa parte de cima Retirar fundos Né? A parte que eu fiz o saque Foi da moeda Né? Da moeda aqui Retirar WLS Né? Então eu fiz a retirada WLS Em forma de Litecoin Né? Então se eu quiser tirar Dólar Eu vou ter que tirar Nessa parte de cima Né? É Nessa parte de cima Né? Que vai ser no caso Aqui os 2 dólares Eu acho que o mínimo É de 10 dólares Beleza? Bom Então vamos confirmar Aqui para ver Aqui minhas operações Bom galera Está aqui Né? Dia C É dia 2 Do 6 Lá já está Constando No No sistema deles Que é dia 2 Do 6 De 2018 Retirada De WLS Né? Aqui o valor 0.014 É Mostra a lote Né? Vamos ver Que esse Está aqui Parece que é a hash Né? Vamos Eu vou ver Eu vou Dar uma pausa aqui E se cair lá Na minha carteira Da CoinPrimet Né? Eu volto aqui E mostro para vocês Beleza? Bom galera Então É Eu vou ver aqui Vocês podem olhar Aqui está a hash Né? Eu já olhei aqui Falta algumas confirmações Essa aqui é a mesma hash Beleza? Falta aqui duas confirmações Né? Já foram quatro confirmações feitas Aqui está o valor Que é 0.014 Litecoins Essa aqui Esse aqui é o meu endereço Litecoin Beleza? Então galera Não resta dúvida Né? Se já está na blockchain Dos Litecoins Né? Está aqui Blockchain Cipher Né? Então quer dizer Que já vai pagar Né? Vai pagar lá na minha carteira Né? Então Está aí galera Saquei aqui 0.014 Litecoins Sem investir E apenas Nenhum centavo Lembrando galera Que os 200 dólares Que você pode chegar Até ganhar aqui 200 dólares Né? É pra você Gerar lucro Não é pra você sacar Beleza? E aqui Você pode ganhar Até 200 dólares Aqui Com esses Esse Com essas tarefas Que você vai fazer Você pode até ganhar Esses 200 dólares Dentro do site Pra gerar lucro E pra você Entendeu? Que de 1% Né? Pra você Depois poder sacar Em outras Que estão moedas Né? Como Bitcoin Litecoin Igual eu fiz aqui Agora Né? Eu ganhei Eu não consegui Alcançar aqui Os 200 dólares Né? Porque Faltou Esta parte Aqui Pra me completar Da tarefa E Esta parte Aqui Também Né? Que é o do vídeo Pra me completar A tarefa Né? Mas se você Conseguir Completar Tudo Você pode Chegar Até 200 dólares Beleza? Como o site Ele fala No início Você pode Chegar Até 200 dólares Aí Pra Gerar lucro Pra você Beleza? Eu tenho Aqui 130 dólares Né? Que esses 130 dólares Me geraram Aqui 1.69 Beleza? Em Litecoin Ele me deu Esses 1.69 Da moeda Me deu Aí em Litecoin 0.0 14 Litecoins Beleza? Então Essa é uma boa Estratégia Né? Você Ganha Aqui dentro Né? As moedas Ela vai Gerar lucro Pra você Né? E você Pode sacar O que Gerou Em WS Né? Um Litecoin Você pode Sacar Litecoin Zcash Dash Bitcoin Cash Bitcoin Né? E o próprio E Ethereum Também Beleza? Eu quis Sacar Litecoin Como vocês Podem ver Aqui Só que Só que 0.0 14 Litecoin Lembrando Que Foi de graça Né? Eu vou Atualizar Aqui a página Pra ver Se já Deu As 6 Confirmações Aqui Já mudou Pra 5 Confirmações Né? Falta Apenas Mais uma Confirmação Pra Cair Lá Na Minha Carteira Beleza? Bem bacana Né? Bom Galerinha Tem uma Notícia Boa Já Caiu Aqui Na Minha Carteira Beleza? Caiu Com 5 Confirmações Já Caiu Aqui Na Minha Carteira Dia 6 Né? Do 1 Primeiro De Junho Né? De 6 Do 1 Já Caiu Aqui Aqui No Horário Deles Aqui Tá A HASH Né? Como Vocês Podem Ver A HASH Essa Aqui É a Minha Carteira Tranquilo Tá Aqui Minha Carteira E Aqui Tá 0.014 Litecoins Né? 3 Confirma Precisou De 3 Confirmações Né? Então Tá Aqui Foi Pago Certinho Westlander Ela Paga No Modo Free Beleza Galera? Ela Paga No Modo Free Gratuitamente Tá Aqui Ó Ela Me Pagou No Modo Free Né? Tinha 1.69 Esses 1.69 Em WLS Saquei Esses 1.69 Né? Em Litecoin Galera E Já Consta Lá Na Aqui Galera Se Você Quiser Fazer Investimento O Mínimo É De 10 Dólares Lembrando Que Eles Pagam 0.1 Por Dia Né? 1% É 0.1 Por Dia E Isso É O Diferencial Né? De Investimento Porque Não Paga Muito Mas Também Não É Tão Pouco Né? Se Temos Por Aí Todo Investimento Na Internet É De Risco Lembrando Isso Né? Mas Este Site Ele Tem Um Risco Mais Baixo Em Relação A Outros Sites Né? Então Vale A pena Querer Fazer Um Investimento Aqui E Se Você Não Tiver Como Investir Tem Como Você Ganhar De Forma Gratuita Assim Como Eu Ganhei Aqui 0.0 14 Litecoins Que Já Consta Na Minha Carteira Tá Aqui 0.0 14 Litecoins Tá Aí A Prova De Pagamento Westlander Pagando Certinho Sem Investir Então Esse Foi O Vídeo De Da Westlander Se Você Gostou Deixa Seu Like Ela Tá Pagando Gratuitamente Lembrando Que Demorou Um Pouquinho Para Poder Gerar Esse Lucro Que Eu Obtive Da Westlander Eu Obtive Esse Lucro Com 130 WLS Então Bem Bacana Isso E Você Pode Estar Ganhando De Forma Gratuitamente No Site Mas Se Você Investir Com Certeza Você Vai Ganhar Muito Mais Beleza Então É Isso Galera Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Aquele Like Se Você Não É Inscrito Se Inscreva Para Dar Aquela Força Para O Canal E Ative O Sininho Para Receber As Notificações Nossos Vídeos Em Primeira Mão Então Fique com Deus E Ui